O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonsim, 688. Neste final de semana, duas propriedades das localidades da Camele e Butiá, interior de TAPES, foram alvos de criminosos. Conforme informações, três homens armados chegaram nas residências próxima à BR-116 e levaram uma TV de plasma de 42 polegadas, duas armas de fogo, uma espingarda e um revólver calibre .22 sem documentação e uma motocicleta Honda CG-150 Titã de cor azul de placas IMZ 7534 de TAPES, além de outros objetos. A brigada militar foi acionada, mas ao chegar no local, nenhum dos criminosos havia sido localizado. A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.